Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! 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 Opa, opa, opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos superar! Vamos lá, vamos superar! Vamos lá, vamos superar! Vamos lá, vamos superar! 50 Anos Boacho Cadê os fãs da Mala Sem Alça de verdade aí? 50 Anos Boacho Cadê os fãs da Mala Sem Alça de verdade? 50 Anos Boacho Cadê os fãs da Mala Sem Alça de verdade? Cadê os fãs da Mala Sem Alça de verdade? Cadê os fãs da Mala Sem Alça de verdade? Cadê os fãs da Mala Sem Alça de verdade? Foxila tem Bayou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Priscila. Tchau. 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 O que é isso?